Olá, meus amores! Com a Aga tá aparecendo aqui, tá? Tá saindo a voz dela no fundo, porque ela acordou, ela acorda cedo, certo? Então, ignore, tá? O vídeo de hoje é um pequeno bate-papo, porque me perguntam... Eu quero o gagal. Pois é, ela quer o gagal dela. Me perguntam muito, tá? Sobre o que eu fiz pro cabelo crescer nesse um ano aí, né? O cabelo cresceu rápido e tudo. O que é que eu tô fazendo? Gente, eu já fiz vários vídeos mostrando os produtos que eu vinha usando, né? Tanto da Prohal, quanto da NanoVim. E são esses produtos que eu uso pra poder ajudar aí a fortalecer os fios e crescer o cabelo. É verdade. Mas não é só esses cuidados. Vem outros cuidados também, que ajudam muito a que meu cabelo desenvolva. Eu vi muito, muito mesmo, pessoas me dizerem que meu cabelo só crescia quando eu usava ENE, tá? Não votei pro ENE. Meu cabelo tem um mês que eu pintei de preto. Ele tava ruiva. Ele já tá desbotando. Eu já tô gostando disso, tá? E, assim, muitas pessoas me diziam, ah, o seu cabelo só desenvolve quando você usava ENE. Ah, o seu cabelo só fica bonito quando você usava ENE. E nesse um ano, eu provei a essas pessoas que não, tá? Gente, química nenhuma vai deixar o seu cabelo saudável, bonito, tá? Sem quebra, sem queda. Vem sempre um tratamento na frente desses fios, né? Cuidados redobrados. Faz que seu cabelo fique saudável. Não adianta você ficar só com aquele ENE. Deixa o cabelo preto, pretinho, lindo e maravilhoso, né? Mas se você não cuidar, você vai ter quebra, você vai ter queda, você vai ter um cabelo ressecado, você vai ter um cabelo totalmente partido. E olha lá se você não tiver um corte químico. Sabe por quê? Porque o ENE, ele encapa os fios. E nisso, ele dá aquela sensação de um cabelo simplesmente saudável, né? Gente, eu tava falando no grupo corte químico, que meu cabelo é cheio. Por mais que eu dê progressiva, botox, celulagem, o meu cabelo é cheio. Ele parece que ele não desvazia. Tá parecendo que ele tá enchendo ainda mais. Sabe? Essa sensação que eu tenho. Super cheio. Então, cuidados que eu tenho pré-química, pós-química, diariamente, isso faz... Ai, meu cabelo. Isso faz que meu cabelo cresça saudável e cuidado. É claro que a gente recorre aí para alguns produtos, suprimentos alimentares, né? Como o grama capilar, tônicos, ajudam muito. E eu procuro muito comprar produtos para fortalecimento dos fios. É que é seu cabelo. É. O meu comograma capilar, ele consiste no que o meu cabelo mais necessita. Tá? Então, procurem ver o que o seu cabelo está precisando. No meu Insta, vou deixar... Tem um link aqui na descrição do vídeo do Insta, tá? Tem um... Tem um post que eu fiz falando sobre isso, tá? E lá tem, acho que, três tabelas do cromograma específico para cada tipo de cabelo. Então, vão lá, gente. Que tá bem explicativo esse post que eu fiz no Insta, certo? E tá ajudando muitas meninas. Então, como é que você consegue ter um cabelo saudável e que ele cresça saudável? Primeiramente, o que foi que eu observei no meu cabelo? Como eu parei de dar o ENER, quando eu dava só o ENER, por que ele crescia rápido? Porque eu dava só o ENER. Eu não vinha com tinturas, eu não vinha com selagem, eu não vinha com botox, eu não vinha com progressiva. Era só o ENER. Quando eu dava qualquer botox, qualquer progressiva no meu cabelo, eu esperava, dava um intervalo de um mês para poder vir com a progressiva, tá? Então, eu não entupia muito a minha região sanguínea, né? Os meus fiozinhos, a minha raiz com muito produto. E quando eu parei de usar o ENER, eu também percebi isso. Se eu ficar muito pintando o cabelo, passando muita coisa na raiz, não fazer uma esfoliação para limpar esse couro cabeludo, o meu cabelo não desenvolve, né? Então, são coisas simples que a gente não percebe e acaba fazendo, né? Eu, antigamente, passava o produto, vinha com a hidratação, metia, dá raiz às pontas. Hoje, não. Hoje, eu sei que eu preciso passar o produto afastado a quatro dedos da raiz, né? E vim tudo bonitinho. Faço esfoliação capilar a cada 15 dias. Eu venho com o shampoo, açúcar no shampoo ou com o café e faço a esfoliação capilar no meu couro cabeludo, massageando bem e isso ajuda a remover tudo que é craquinha que tem na sua cabecinha, tá? Porque, às vezes, a gente, na correria, a gente não limpa, não lava o cabelo direito. Importante, uso de tônicos capilares. Você fazer uma rotina de uso de tônicos, né? Que vai ajudar também a fortalecer mais essa raiz e tudo. Eu uso tônico três vezes na semana e a linha que eu tô mais usando é a linha da NanoVim. Que, gente, é simplesmente sensacional. Não é porque eu sou parceira da marca, não. Mas é porque eu usei e eu testei, tá? Testei bastante e os tônicos da NanoVim, eles são simplesmente sensacionais, tá? Ajuda muito aí no crescimento dos fios e fortalecimento. Comograma capilar, pra mim, eu nunca paro de fazer. Eu sempre estou fazendo comograma. Às vezes, dependendo da necessidade dos meus fios, eu faço comograma lavando o cabelo três vezes na semana. Se não tiver necessidade, eu faço um que eu lavo. O que eu tô fazendo agora, vou dizer vocês, eu nunca paro de fazer. O que eu tô fazendo agora, eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Então, eu lavo meu cabelo segunda e lavo meu cabelo na sexta, tá? A não ser quando eu tenho que gravar vídeo, eu lavo meu cabelo na segunda e na quarta-feira. Porque eu tô fazendo só duas semanas, que é quando eu faço o de nutrição, né? E quando meu cabelo precisa mais de nutrição. Reconstrução. Se seu cabelo não estiver danificado, não precisa você usar produtos que contenham queratinas e aminoácidos em todas as lavagens. Quando for comprar o shampoo, leia o voto, tá, gente? E assim, veja os componentes de uma reconstrução. Se aquele seu shampoo diário não tem esse componente pra reconstrução, porque senão ele acaba fazendo um efeito reverso. O que vai acontecer? Em vez de ajudar a melhorar, vai começar a prejudicar. Eu sempre falo aqui a vocês que queratina em excesso dá queda, tá? E sim, independente que a química que você usa venha escrito queratina, você precisa dar uma recarga de queratina no seu cabelo uma vez no mês. Parem de ir na ideia de malucas, tá? Porque agora surgiram as meninas dizendo que não precisa repor queratina nos fios. Você não precisa repor essa queratina nos fios em toda lavagem. Mas uma vez no mês, você precisa devolver as proteínas, aminoácidos e queratinas perdidas pelo cabelo. Ainda mais quem faz procedimento químico, ainda mais quem usa ENE. Porque ENE a gente usa duas vezes na semana. Então precisa tratar o cabelo, gente. Bote uma coisa na sua cabeça. Tanto faz ENE, guarnidina, tiglicolato, progressiva, botox e selagem. Transformou seus fios, tem que tratar. Tá bom? Não é porque que vem dizendo que tem um TO de tratamento ali naquele produto. O TO é bem pouquinho. Ele transformou seus fios, você tem que tratar. Porque senão, você não consegue ter um cabelo saudável. Então tem que tratar. São esses pequenos cuidados que fazem meu cabelo crescer mais rápido. Eu tô há um ano sem cortar o cabelo, tá? Pra não dizer a vocês que eu cortei o cabelo. Tem mais ou menos uns 5 meses que eu cortei a franja. Mas eu cortei ela aqui e olha onde ela já tá. E tem que começar a medir o cabelo, né? Por causa dos produtos que eu tô usando. E eu acabo esquecendo de medir o tamanho do cabelo. Mas minha franja, ó, já tá boa de cortar de novo. Mas eu tô me segurando, não vou cortar agora. Eu tô pensando em deixar o cabelo se igualar todo, certo? E tem mais ou menos uns 5 a 4 meses que eu tirei 2 dedinhos do cabelo, tá? E isso ajuda muito. Tem gente que não gosta de tirar nem as pontas. Gente, bota uma coisa na sua cabeça. Isso eu tenho aqui com minhas clientes. Tem aquele cabelo lindo, maravilhoso, grande, até a cintura. Mas vocês já perceberam que as pontas são ralas? Amor, aquilo ali nem com reza braba vai encher, tá? Pare de embaluquice. Aquelas pontas ralas, elas não enchem. Elas vão ficar ralas pra vida toda. Não custa nada você ir lá e ir. Tirar 2 dedos, tá? E isso eu faço sempre. A cada 3 meses eu venho e tiro 2 dedos do meu cabelo. O meu cabelo, o corte dele, que vocês estão achando lindo, ele está irregular. Por quê? Desde o dia que cortaram errado, eu não consertei esse corte. Então, ele cresceu do jeito que foi cortado errado. Mas que ele precisa ser acertado? Sim, precisa. Então, sabe desses cuidados, né? Gente, o suprimento que eu estou tomando agora, eu estava tomando o da Garota Poderosa, que é o Rosa. Acabou, certo? E eu comecei a tomar novamente esse aqui, que é da Nanovinha, tá? Como é que eu tomo o suprimento capilar? Eu tomo por 30 dias, certo? Eu faço aí, às vezes, 30 dias, às vezes, 90 dias, paro, fico um mês sem tomar, um mês a dois meses e volto a tomar de novo. Por quê? Cuidados com suprimentos capilares ou qualquer outro tipo de suprimentos que vocês tenham tomando. sempre façam um intervalo entre esses produtos para crescer cabelo, vitaminas que vocês ficam tomando para não dar um efeito rebote, que é o excesso de vitamina no corpo, tá? Eu brinco muito com as meninas em relação a shampoo bomba, a não sei o que bomba, a tônico bomba. Gente, parem com isso, tá? Às vezes, a gente está fazendo alguma coisa para o bem do nosso cabelo e acaba a gente se frustrando porque tudo que a gente fez não deu certo. Veja o que dá certo no seu cabelo e faça. Não fique usando muito produtos para crescimento porque depois você não vai saber qual foi que fez efeito, tá? Esse suprimento aqui, eu vou deixar o link da NanoVim para vocês, tá? Ele tem kit com shampoo, hidratação e tônico, certo? Bonitinho, completinho para vocês. E é super maravilhoso para crescimento dos fios. Eu amo muito e recomendo, tá? Minha mãe também está usando, né? Porque tudo que eu uso, eu ofereço a minha mãe também para ela testar e tudo e ela também gosta. Ela percebeu que fortaleceu bastante os fios dela, né? E minha mãe já é idosa. Então, vale super a pena. Invista em produtos de fortalecimento dos fios e veja qual é o produto que o seu cabelo mais necessita. Outra coisa também que eu percebi, depois eu não tenho muito cabelo branco, mas eu só retoco a tintura dos meus fios a cada três meses, quatro meses que eu venho e faço um retoque, né? Dessa tintura. Às vezes eu não aplico nem a tintura em si no cabelo, eu faço sempre um banho de brilho. E nesse um ano que eu fiquei de cabelo vermelho, eu acho que eu só pintei o meu cabelo com tinta duas vezes, né? Então, eu percebi isso. Toda mão que eu não fico pintando o meu cabelo, depositando tinta química muito na raiz, o cabelo se desenvolve mais. E de novo eu vou ressaltar aqui para vocês. Faça esfoliação capilar. Isso ajuda muito, tá? Acho que tem uns dois a três vídeos aqui no canal para vocês sobre esfoliação capilar, né? Não sei se é com café ou se é com açúcar, mas tem aqui no canal. Procure o que você achar e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês também, tá bom? Então, esse foi o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida é só me chamar no Insta ou aqui mesmo nos comentários, tá? E cuidados, beber muita água, alimentação e parar de fazer maluquice no cabelo, ajuda o cabelo a crescer. Não vá em tudo que esse povo fala que usou, que cresce horrores, que alisa horrores, que você não precisa cuidar do cabelo porque a química já trata. Não vá nessa, porque senão você vai se dar de mal. Cuide do seu cabelo e não me diga que você não tem tempo porque se você tem tempo para poder fazer o uso de shampoo e condicionador, você consegue endatar o seu cabelo no banho, tá? Tem endatações aí de sete minutos, de treze minutos que dá super para fazer aí no banheiro, certo? Então, não vem para cá com esse negócio de que eu não tenho tempo não porque para mim isso não cola, tá bom? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabe, né? Dá like, ativa essa benita sineta. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!